Livro, Os Tesouros das Cidades Submersas Autora, Ruby Genie Sinopse, em uma cidade costeira tranquila, quatro amigos, Genie, Taeyun, Jizou e Seukjin, encontram-se perdidos em meio à adolescência e à sensação de não pertencerem a lugar algum. Com pais ocupados e distantes, eles anseiam por aventuras e significado em suas vidas monótonas. Quando descobrem um antigo mapa que sugere a existência de um tesouro perdido nas profundezas da cidade, a chama da aventura se acende dentro deles. Decididos a provar seu valor e encontrar algo que os faça sentir-se vivos, os quatro amigos embarcam em uma jornada audaciosa. Cada capítulo é narrado por um dos personagens, revelando seus pensamentos, medos e esperanças enquanto enfrentam os desafios que encontram pelo caminho. Genie, audaciosa e destemida líder do grupo, compartilha suas estratégias e determinação. Taeyun, o sonhador artista, mergulha nas nuances da aventura com uma perspectiva única e sensível. Jizou, a leal e sábia amiga, oferece insights valiosos e apoio emocional. Enquanto isso, Seukjin, o carismático e responsável, guia o grupo com sua inteligência e liderança. Enfrentando desafios, mistérios e perigos desconhecidos, eles mergulham nas entranhas ocultas da cidade, cada passo aproximando-os mais do tesouro e, talvez, de uma compreensão mais profunda sobre si mesmos. No entanto, o que começou como uma busca por riquezas materiais rapidamente se transforma em uma jornada de autodescoberta e amadurecimento. Em meio a ruas esquecidas, túneis secretos e enigmas ancestrais, os laços de amizade dos quatro adolescentes são testados ao limite. Eles descobrem que o verdadeiro tesouro pode não ser apenas ouro e joias, mas sim a conexão que compartilham e a coragem que encontram dentro de si mesmos. Os Tesouros das Cidades Submersas é uma emocionante fanfic que cativará os leitores ao acompanhar a jornada inesquecível desses jovens rumo ao desconhecido, através das múltiplas perspectivas e vozes dos personagens principais.